Por onde andam os deuses do futebol que não zelam pelo craque? Por onde andavam os deuses do futebol, se é que realmente existem, que não zelaram pelo craque? Por onde andam afinal? Onde estão os tais deuses que não perceberam a tempo a chegada do zagueiro do Bangu, chuteiras afiadas, naquele golpe brutal? Viram, deuses ingratos, o preço alto do seu descaso? Lembram-se do lance? Tenham ao menos memória. Percebam, revendo a hora do pontapé, que mesmo um pobre e discreto mortal poderia antever o desastre. Agora, fiquem de lado, deuses perversos. Fiquem de lado, observando apenas o esforço deste homem machucado, no corpo e no coração, em se esguer do próprio drama. Na ficha do hospital, o paciente Arthur Antunes Coimbra. Para os pais, o Arthur Zico. Para nós, seus admiradores, o Zico de todos os gols. Para os médicos, um paciente que necessitava de intervenção urgente. Sobreviveu a ela, cerrando os dentes para não gritar, engolindo em seco para impedir o choro. O que diriam seus pequenos fãs, todos os meninos do mundo, que sonham um dia em ser como ele? Um ídolo não chora. Choramos nós em seu lugar. E como não se comover em ver o Zico, de todos nós, entregue ao ritmo cruel de uma sala de musculação? E como não se comover também na recordação do fla-flu recente, maracanã lotado, solidário, festejando o Zico num delírio vermelho e preto? O Zico de tantos gols, gols de placa, que aqui entre nós mereciam não os gritos enlouquecidos que descem pelas arquibancadas, mas um silêncio reverente e profundo. Fato consumado. Bola descansando na rede. No máximo, aplausos. Afinal, não é assim que se costuma fazer ao final de um recital? E que ninguém nos ouça, Zico não comete gols sem beleza. Seriam impróprios ao seu conceito de arte. Só que não é fácil resistir a um gol de Zico. E como deixar de vibrar, se ele mesmo se encarrega de correr na direção do público, exigindo que todos compartilhem da sua alegria. Braços erguidos, mãos espalmadas, como a sinalizar que o gol foi seu. E de qual outro seria? E vocês, hein, deuses sem divindade? E vocês, em que distração se metiam quando a ferida outra vez se abriu no choque casual com Paulo Vito? Treino da seleção. Pois é, seleção. Seleção sem Zico. Novamente, longe da bola, amiga de todas as horas, podemos notar com maior nitidez que havia um homem forte no corpo do craque. Um cara valente, disposto a tudo para não ficar fora desta Copa, quem sabe, última na sua carreira. A última chance de legar a Bruno, Tiago e Júnior, seus filhos, o direito de dizer com orgulho, meu pai é campeão do mundo. Na toca da raposa, Zico foi mais do que nunca um prisioneiro da concentração. Via ao longe os companheiros irem na bola, concedia seguidas entrevistas. Para ele, só a sala de musculação. Logo ele que fez dos campos de futebol o símbolo da própria liberdade. Teria valido apenas o sacrifício? Os yugoslavos acreditam que sim. Levaram como lembrança duas obras assinadas pelo artista. Um gol de calcanhar, outro ao cabo de dribles sucessivos em velocidade. De quebra, mais um de pênalti. Ouvimos todos, festejamos em casa e nas manchetes dos jornais. Dias depois, a decepção. Contra o Chile, um amistoso de pouca importância, o lance bobo e, mais uma vez, o joelho esquerdo a acusar dores. Um drama e vários atos que prosseguiu no México. Lá, como na toca da raposa, mais exercícios, mais dor e renovados sacrifícios. E, mais uma vez, o aparente triunfo sobre o destino. Após o treino decisivo, seu nome era anunciado na lista dos 22. Neste treino, Zico assinou com letras graúdas um golaço de voleio e apoiado exatamente na perna esquerda. Como duvidar da sorte? Tudo parecia perfeito. Tudo parecia no seu devido lugar. Chegou a pedir para ser escalado na estreia contra a Espanha? Ficou no banco. Queria entrar em seguida diante da Angélia, mas não pôde. Voltaram as dores. Anunciam os despachos vindos do México. E agora? O médico fala em ausência e derrame no joelho. Deixa uma ponta de esperança. Mas fica a dúvida. Ainda haverá Copa do Mundo para Zico? 33 anos de idade. Como pensar na próxima? No futebol, 37 anos é velhice? Seja como for, Zico, erga a cabeça. Se não deu para esta, se não dará para a próxima, repare bem ao redor antes de deixar cair a primeira gota dos seus olhos. Repare. Mas repare bem mesmo. Olhe quantos amigos. Veja se em cada menino que se aproxima, não há um pouco de você, um pouco de Zico. Perceba em meio a sua dor, que também é nossa, quanta alegria o futebol lhe proporcionou. Quanta alegria você nos ofereceu. Ouça esse som, amigo. Ouça o barulho da torcida. Estão todos gritando seu nome. O que é 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 o que é.